Fala pessoal, beleza? Michel aqui mais uma vez para falar para você como é que você vai fazer para tirar o seu alvará de funcionamento. Vamos lá, eu pontiei, trouxe aqui 10 tópicos, 10 tópicos que eu vou falar exatamente o que é que é alvará, como você faz, se tem que pagar, se tem que renovar, você vai aprender tudo aqui hoje, mas desde já, já se inscreve aqui no nosso canal, curte esse vídeo, deixa seu like aqui, compartilha, ajuda a gente a levar esse conteúdo aqui para mais empreendedores como você. Beleza? Vamos lá. O primeiro ponto aqui é o que é um alvará de funcionamento, também chamado hoje em dia de licenciamento. O licenciamento ao alvará de funcionamento é o documento que te permite exercer um certo tipo de atividade num certo endereço. Vou te explicar melhor. Imagina um posto de combustível. Eu posso abrir um posto de combustível aqui do lado da minha casa? Não posso. Por mais dinheiro que eu tenho, por maior que seja o lote, não posso, porque o posto de combustível exige um endereço específico. Outro exemplo, hospital. Esses são exemplos, assim, como eu poderia dizer, são exemplos extravagantes. Ok, mas por exemplo, você vai poder abrir uma lanchonete no teu apartamento? Provavelmente não também, entendeu? Então, o alvará, ele vai dizer assim, nesse endereço aqui é permitido esse tipo de atividade e mais, está aqui as licenças que ele precisa. Licença de vigilância sanitária, licença de bombeiro, polícia federal, se trabalhar com produtos químicos, enfim, todas as licenças necessárias para exercer aquela atividade. Mas como é que funciona isso? Funciona assim, você dá entrada no alvará de funcionamento, você pode fazer isso diretamente ou através aqui do seu contador. Você vai dar entrada no alvará de funcionamento e uma pessoa da prefeitura vai no teu endereço. Ele vai lá, vai depender muito, muito, muito do tipo de empresa. Por exemplo, um escritório de contabilidade como o nosso, ele vai verificar ali, extintor, as ligações elétricas, provavelmente vai ter bombeiro ou alguma coisa bem simples. Mas agora, se eu for ter uma indústria, por exemplo, já serão outros órgãos que vão avaliar, provavelmente o IBRAM, que é o instituto lá de verificar as questões ambientais. Enfim, cada tipo de empresa vai ter um tipo de fiscalização específica, mas esses fiscais vão no endereço e vão verificar se aquele endereço está ok para poder exercer aquele tipo de atividade. Dito isso, talvez você seja MEI. E aí o MEI é um pouco diferente, porque MEI precisa de alvará? Precisa, mas o MEI você não precisa se preocupar com alvará. Por quê? Quando você é MEI, na hora que você entra lá no portal do empreendedor e cria o seu CNPJ, cria o seu certificado de MEI, naquele certificado, lá no final dele, se você ler o último parágrafo, já está lá dizendo que aquilo vale como alvará de funcionamento. Talvez esteja escrito lá licenciamento, que é a mesma coisa. E aí, esse licenciamento do MEI, ele já é válido a partir do momento que você abre o CNPJ por 180 dias. Ou seja, quando terminar esses 180 dias, esse alvará que é provisório, ele passará a ser definitivo. A não ser que um fiscal tenha ido no teu negócio e feito a fiscalização. Aí vai ser de acordo com o procedimento do fiscal, de acordo com cada prefeitura. Mas, via de regra, sei lá, passou 30 dias e o fiscal foi no teu endereço, ele já vai dar o alvará definitivo, tá? E aí, se você não for MEI, como é que você vai fazer para solicitar esse alvará? Bom, depende. Depende demais. Depende porque o alvará, ele é liberado pela prefeitura. Imagina que o Brasil tem mais de 5 mil municípios, então isso muda muito mesmo. Mas, via de regra, você vai solicitar para a prefeitura e a prefeitura vai fiscalizar e, posteriormente, aprovar. O que é um grande detalhe aqui? A maioria das prefeituras, hoje em dia, já tem portais eletrônicos. Eu acho que, eu não me lembro de uma que não tem aqui, de verdade. Eu não vou dizer que são todas, porque são muitas, não conheço todas assim de cor. Mas, a maioria já não tem mais processo físico. Então, você vai fazer a solicitação lá por meio eletrônico. Alguns casos tem taxa, outros casos não tem taxa. E você vai aguardar o período. Aqui em Brasília, por exemplo, a gente faz a solicitação pelo portal. Se for um negócio de baixo risco, já sai a licença na hora. Se for um negócio que a licença é dispensada, a gente vai falar daqui a pouco, ele já sai a dispensa na hora. Em alguns casos, ele vai liberar de alguns órgãos e outros vão depender aí da visita do fiscal. E aí, você deve estar pensando assim, bom, beleza, já entendi para que é o alvará, como é que funciona, tal, como é que solicita. Mas, o que é que eu preciso apresentar para esse fiscal? É um detalhe importante. Antes, se você ainda não curtiu esse vídeo, curte aqui, se inscreve aqui no nosso canal. Ajuda a gente a levar esse conteúdo aqui para mais empreendedores como você, beleza? Para você receber bem esse fiscal aí, vai depender muito do tipo de negócio. Por exemplo, se você é um posto de combustível, você vai ter uma fiscalização ambiental, você vai ter uma fiscalização do bombeiro, você vai ter fiscalização de parte elétrica, vai ter provavelmente da agência fiscalizadora, aqui no DF, por exemplo, chamar GFIS. Então, depende muito do tipo de negócio. Via de regra, vai ter uma fiscalização do bombeiro, que vai ver ligações elétricas, entrada e saída de pessoas, se você receber pessoas no local. A parte ambiental sempre tem, só que às vezes ela não precisa da visita do fiscal, tá? Parte de vigilância sanitária, se você for da área de alimentação ou de algumas áreas, tipo hospital. Então, cada negócio é um negócio. O teu contador, quando ele for lá fazer essa solicitação, ele já vai ter o documento lá de tudo que precisa ter e ele vai te auxiliar nisso aí. Bom, como eu já falei, o Alvará não necessariamente tem custo, vai depender muito da sua prefeitura. A maioria das prefeituras não cobrem pelo Alvará. Geralmente, aqui na Agul, por exemplo, quando a gente faz o processo de abertura de empresa, o último passo já é solicitar o Alvará e esse Alvará não é cobrado. Pode ter alguns casos que esses Alvará são cobrados, alguma taxa. Essa taxa geralmente é barata. E, principalmente aí, se tiver ou não visito, acho que vai variar essa questão da taxa. Estou falando acho aqui por uma questão de depender muito de cada cidade aí. Outro ponto importante aqui, se o Alvará vence, talvez você esteja se perguntando isso aí. O Alvará, ele vence e ele não vence sempre na mesma data. Como assim? No seu Alvará lá, ele vai ter lá, por exemplo, Alvará do bombeiro até final de 2021. Vigilância sanitária até o final de 2022. Polícia civil até o final de 2020. Então, ele tem datas diferentes de vencimento. O que isso significa? Quando vencer um daqueles ali, você já tem que dar entrada solicitando a renovação desse Alvará. Geralmente, quando não tem nenhuma mudança no imóvel nem no endereço, essa renovação é bem rápida. Mas aí vem um outro ponto aqui que eu quero tocar, que é a segunda via do Alvará. Quando você precisa de uma segunda via ou renovar o Alvará ou qualquer coisa assim e tiver tido mudança no endereço, por exemplo, se você mudou de endereço ou reformou o imóvel que você está, muito provavelmente você terá que ser fiscalizado novamente, tá? Para ver se aquelas reformas ali estão dentro do padrão para aquele tipo de empresa. Aí já falando aqui sobre a segunda via, essa segunda via pode ser solicitada porque, por exemplo, se o Alvará foi extraviado, perdeu, sujou, rasgou, enfim, ou ela pode ser solicitada por esse outro motivo que eu já falei. Se você extraviar esse Alvará, não necessariamente você precisa ser fiscalizado de novo. Nas prefeituras que tem um portal online, você entra lá e você reimprime isso, não tem problema nenhum. E os últimos dois pontos que eu separei aqui é o seguinte, se você não tiver um Alvará, o que acontece? Bem direto, você pode ser multado, essa multa pode ser cara, ou você pode ter o seu negócio fechado, que é muito pior. Fechado por quê? Porque, por exemplo, o fiscal pode falar assim, ó, esse negócio aqui oferece risco, está sem Alvará de funcionamento, vamos lacrar aqui, só pode reabrir depois de regularizado, inclusive com Alvará de funcionamento. Então não vale a pena, por um serviço que é tão barato, muitas vezes de graça, você ficar sem Alvará de funcionamento. E o último ponto é se toda empresa precisa de Alvará. E aí tem um detalhe interessante aqui, não. Em 2019, teve a Lei de Liberdade Econômica, e essa lei disse o seguinte, ela veio para desburocratizar muitas coisas, e uma delas foi o Alvará de funcionamento. Ela disse o seguinte, para empresas de baixo risco, esse Alvará vai ser online, que são casos, por exemplo, de escritórios, e em alguns casos, em algumas empresas de mais baixo risco ainda, vai ser dispensado o Alvará de funcionamento. Então o documento que essa empresa tem não é um Alvará, é uma dispensa de Alvará, tudo feito online, também muito rápido. Isso quer dizer que você entra ali na hora, você já solicita a sua dispensa e já está apto a exercer as suas atividades totalmente dentro da lei, tudo de forma legal, tudo de forma limpa, tá? Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo, se algum ponto aqui não ficou claro, coloca aqui embaixo, a gente grava outro vídeo, responde, a gente está aberto aqui para te ajudar no teu negócio, beleza? Se você ainda não se inscreveu no canal, não deixou seu like, corre, que ainda dá tempo, beleza? Tamo junto, um abraço!